Olá meus telespectadores do YouTube, continuando aquela nossa saga de avaliar as máquinas de recarga e mostrar os prós e os contras, hoje eu estou com a prensa mais robusta tipo torre que eu já vi em toda a minha vida. Meu irmão, é como se a RCBS Turret tivesse tomado anabolizante que está aqui. Inclusive ela vem com um espaço a mais para a Dyson, enquanto que a RCBS só cabe em 6, aqui já cabe em 7. É uma prensa extremamente robusta, é muito mais ferro, muito mais aço do que a RCBS, em relação à lei nem se compara. Agora, claro, toda prensa tem seus prós e seus contras. Enquanto a RCBS, se você quer canhoto, ela pensou em você aqui, só vai para o destro. Outra coisa, show de bola aqui, olha. Tá vendo? Canudo, você abre facilmente aqui e descarta as espoletas usadas. Eu só tenho dois contras aqui nessa premissa. A primeira é essa. Olha, o posicionamento do espoletador. O espoletador, enquanto que na RCBS fica de lado, esse tubo de espoleta, na Reading, essa é uma Reading T7, o Reading T7, ela fica justamente na frente. Então, se você vai recarregar, meu querido, não tem como você ficar olhando os estojos. Você vai ter que ficar fazendo isso aqui, com a cabeça puxando para o lado. Então, nota zero para isso. Outra coisa é que é uma coisa um pouco complexa o tubo de espoletamento, enquanto que nas outras ela vem com uma ferramenta para você pegar os todos os estojos e você só chega aqui em cima e derruba, nessa daqui você tem que desrosquear. Repara só. Desrosqueia, você vai pegar esse tubo e o próprio tubo é o pegador de espoletas. Então, você vai ter que desrosquear, colocar o tubo aqui, né? Quando você colocar você nesse orifício aqui, você vai tirar um clipezinho, as espoletas vão cair, você coloca o tubo preto e volta a rosquear. Então, não é uma coisa muito prática, ainda mais para o preço de uma prensa dessa. Se você quiser, você pode também fazer a remoção da torre com a chave Allen, que vai ali no meio. Você pode girar também a prensa com com a ferramenta removível, um pirulito removível aqui, que você pode inclusive trocar ele de lugar. os dados da Reed são muito bons, mas coloquei um polvorímetro aqui da Lyman. Inclusive, foi o polvorímetro com o melhor ajuste que eu já encontrei na minha vida, porque ele é de fato micrométrico. ele tem um ajuste mais grosso em uma das manivelas e um ajuste mais fino na outra manivela. Então, aqui as duas manivelas de ajuste. É muito bacana essa prensa. Quem quiser adquirir, você pode adquirir na recarga Club, assim como as demais prensas que são importadas. A recarga Club, ela já vem para você, já está importada e show de bola, viu? Uma excelente prensa. Essa foi a nossa análise. Eu falei que tinham dois pontos negativos, né? O único, o primeiro é esse daqui e o segundo é a pintura, que por ser fosca, ela não é uma pintura brilhosa, ela não é muito fácil de se limpar. Então, ela vai acumular sujeira, principalmente mancha de graxa, óleo, e vai dar um trabalhão para sair. Diferente da RCBS, que por ter uma superfície mais lisa, você consegue fazer a remoção de maneira mais eficiente. Então, ela vai sujar, a gente não pode ligar para a sujeira, tá? Tem que usar ela para recarregar a munição. Acabou-se. Ali eu adquiri na recarga Club, mas estou sem espaço na mesa. Vou ter que adquirir mais espaço na mesa. O quarto de recarga também não cabe mais máquina. E eu vou fazer a análise dessa prensa para vocês posteriormente. Um forte abraço e fiquem com Deus.